Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio amor, em tristeza enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Para ti é morrer, como amar é ganhar e poder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer nasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficamos sós. Meu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz, que perdi, minha dor que aprendi. E depois do amor, e depois do nosso adeus, o ficamos sós. Amém. 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 Amém.